Caralho, tava começando a ficar em mídia, filho. Nessa época o mundo era melhor. É só a mulher que dá BDM para de andar contigo. Que o menor... Cresceu, tá ligado? Tudo que tá com você, tu puxa pra baixo, mano. Você é o único cara que consegue juntar um monte de pessoa legal. Ou até mesmo um puta e tu consegue deixar o clima merda, viado. De tão ruim que você é, viado. Tu passa uma hora e é ruim. Assim, tu é um merda, viado. Completo, viado. Tudo que tá em volta de tu fica ruim, viado. Não sei que porra... Que isso, mano? Sério, viado? Urgente! Urgente! Assista esse vídeo para o seu bem e você se libertar de tudo e ter sucesso de macho. Viva, Bolsonaro! Assista esse vídeo! Olha, olhando assim, agora assim, olha lá. Porque o Gaquino, tipo assim, primeira impressão. Ele grava várias paradas, com várias minas e barras. Parece que tá rotando enquanto fala. Mó voz de quem faz web sexo. Papo reto! Que chega em cal e fala... Esse Dário é... Conseguiu web gemer. Que odiou MLK. Fala direito o PCD. Papo reto, Dário. Vai te tomar no cu, rapaz. A tua avó de ficar fazendo dark off do caralho na porra do Discord, teu... Quatro ouro fudido. Otário. Ó, 10 mil na tua conta agora. Eu tô com o meu e 22, tu ia? Tá bom. Pô, vai tomando, pô. Deixa eu olhar aqui. Qual foi? Descreva aqui. Mas tu acha que ele é esse feroz, esse leão todo? Eu tenho certeza. Que isso, cara? Que ele é esse leão todo? Tipo assim, cara. Eu conheço o Maicon Manos, né? Ah, que já conhece o Barra. Conheço, gente. O Maicon é irmão da minha melhor amiga. Que isso, cara? Que é a Ravena, gente. Olhando assim. Caralho, mano! Caralho, mano! Que porra é essa, moleque? Eu conheço ela, filho. Eu conheço ela. Traiu muito o que foi antes de eu conhecer a Cris, mano. Foi antes de eu conhecer a Cris. Porra, Maicon. Quando é que vai chegar a do Diob aí? Pra eu mandar um áudio. Pra ver se ela vai ficar molhadinha com a minha voz. Porra, já quer a do Diob. O que ela falou, cara? Ela falou que... Ela falou que é o Gemma. Olha esse Dário, cara. O maluco é um assediador, moleque. Tá me assediando. Ué, 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 ué. 6K na live Maycode? Ká, 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 ká. Ká tem que se fuder muito ainda pra aprender, seu bosta. Agora continua com as puta mesmo. Já colocou teu hype todo nelas, seu animal. Valeu, pobrezinho chapadinho. Vim peixão até hoje. Fala Maycode. Beleza, irmão? Como que você tá? Coi, tô bem. Cara, só vou te mandar um papo aí. Eu sei que você já conheceu o Criador. Eu também já tive essa alegria. Eu não conheci o Criador, não, filho. Eu não morri. Não se esquece de você, não, viu, meu irmão? Ele lembra de ti todo dia, cara. Só vou te pedir uma coisa aí. Se cuida, viu? Sua vida, ela vale muito, cara. Não importa esse mundão aí. Sua vida tem muito valor, cara. Lembra disso. Lembra de você. Tamo junto. Puxa, eu tô precisando de ajuda. Eu tô vivendo dias sozinhos, mano. Dias terríveis, mano.